O computador é um grande vilão, cara. O computador pode acabar com você, né? Você tá tranquilinho, quando você tá acabando o seu arquivo, que você ficou três dias fazendo, ele... Desliga. Aí você fala, mas por que ele desliga? Porque sim. E o técnico de informática fala, porque sim, não tem explicação. Você abriu aquele e-mail, olha as fotos que legais que eu tirei naquela festa com você. Te sacarinharam nessa vantagem, você abriu esse e-mail, então é por isso. Olha, e também tem uma coisa de vilão, cara, que todo vilão... Nenhum vilão tem crise de identidade, todo vilão é vilão e pronto. É, o vilão é um maldito bastardo. Por que todo vilão quer conquistar o mundo? Vai jogar War, vagabundo. Se você conquista o mundo mais fácil, bota só as suas pecinhas lá em cima. O que o vilão quer pra conquistar o mundo? O que ele faz depois que ele conquistar o mundo? Conquistei o mundo! Ei! Dibu. Meu mundo. O mundo é meu, né? Sou mal! Obrigado! Agora explode, vamos explodir o mundo, né? Será? Olha aí, ó. E também tem um... Ah, tem um e-mail aqui que eu achei genial, tá? Genial. Que é do Eduardo Rodrigues, aqui mesmo do Rio de Janeiro. Veja só a suposição dele. Oi, Marcelo, queria ver vocês fazendo... Você e Manu Kiabo fazendo uma música em homenagem aos maiores vilões da história do mundo. Que são... Ele diz quem são. São seis. Milošević, Osama Bin Laden, Saddam Hussein, Hitler, Stalin e sacolas plásticas. Então vamos fazer uma música que envolva Milošević, Bin Laden, Hussein, Hitler, Stalin e sacolas plásticas. Vamos nessa? Essa é a harmonia? Essa é a harmonia? Então vamos nessa. Então pra você, meu querido Eduardo do Rio de Janeiro, todos os seis vilões... E quatro deles começam com a letra S. Isso quer dizer alguma coisa pra você, Silvio? Digo o Kiabo. Isso é... Vamos lá! Três, dois, um, três, dois, um, quatro... Eu sou vilão, eu sou do mal, eu sou doença, eu sou hepatite, eu sou vilão, eu sou muito mal, sou iugoslavo, sou milosevite. Eu sou vilão, eu sou vilão, eu sou vilão, eu sou vilão, meu nome é Obama. Eu quero acabar com o tédio, peguei dois aviões e destruí dois prédios, eu sou vilão, eu sou vilão, eu sou vilão. Alá, alá, malê, alá, já matem mais de cem, alá, malê, meu nome é Saddam Hussein. Alá, 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 minha estátua, minha estátua caiu, e os tiítas foram pra... que pariu, iê, alá, 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 eu sou vilão, alá, eu sou vilão, alá, eu sou vilão, alá, eu sou vilão. Teve um vilão que era muito espertinho, lançou uma mão e uma amada do bigodinho. Quem é ele, quem é ele, quem é ele, quem é ele, quem é ele quer? Esse cara do bigode é o Adolf Hitler. E isso tudo não fica assim, vamos mais pro leste, na Rússia tem o Stalin. Mas pra tornar a coisa mais dramática, hoje em dia não tem mais isso, mas tem sacola plástica. Eu sou vilão, eu tô no oceano, daqui a pouco vai ter sacola no seu ano, no seu ano, no seu ano, no seu oceano. Eu sou vilão, sou vilão, um, dois, três, vim. Eu sou vilão, dois, três, vim.